Vamos falar de música e cinema? Que tal um documentário sobre samba, dirigido por um francês e produzido na Suíça? No Cinevitor desta semana, destacamos o filme O Samba, que tem como personagem principal o cantor Martinho da Vila, que falou com a gente sobre o longa. Então prepare o seu pandeiro e o tamborim, porque o programa está só começando. O cineasta Georges Gachot já deixou bem claro que é apaixonado por música brasileira. Em 2005, lançou o documentário Maria Bethânia Música e Perfume e cinco anos depois, dirigiu o filme Nana Caymmi em Rio Sonata. Agora volta às telonas com Martinho da Vila em O Samba, ao lado de passistas e mestres de bateria da Unidos de Vila Isabel. Eu, na verdade, eu dizia desde muito pequena que eu ia ser artista ou então ia ser trapezista. Você é mulher, é bonita, eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade, minha senhora Respondo que lhe aprisionou, eu liberto Eu falo o que eu sei que muita gente, eu ajudo E isso pra mim já basta Todo menininho africano que nascia, em vez de você falar ser uma criança, Nasceu um Samba, um Sembinha O filme, que já está em cartaz nos cinemas, foi exibido no Brasil no ano passado em uma ocasião especial. O Cinevitor esteve lá, participou da festa e conversou com Martinho da Vila. Confira. Gente, o Samba é um filme assim, que é brasileiro, mas não é, porque ele foi feito por franceses, tem aquelas características do cinema francês, mas é muito interessante. Não percam o Samba, Martinho da Vila. Você pode fazer um Samba que faz chorar, que tem gente que fica numa felicidade porque eu cantei aquela música e outros choram. Um chora e outro canta e outro dança. E é em ritmo de Samba que o Cinevitor fica por aqui. Deixe seu recado em www.cinevitor.com.br e também nas redes sociais. Semana que vem, a gente volta. Tchau!